Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Mãos e irmãs, a Bíblia dedica um capítulo inteiro sobre a língua. Em Tiago 3, 1 a 10, está escrito assim, que nós precisamos nos conscientizar a respeito dos males da língua. Ela pode causar muitos males, porque pela língua a pessoa é capaz de gloriar-se de grandes coisas e esta exaltação de si é uma espécie de mania de grandeza, de louvor próprio, de auto-exaltação. E isto é muito comum, as pessoas com esse defeito são quase insuportáveis. Devemos ter auto-estima, isso é outra coisa. Mas a elevação de si é egoísmo, é infantilidade, é falta de autocrítica e de bom senso. Mas a carta de Tiago, que citei, diz também assim, olha, a língua é como um fogo, uma chama que incendeia o mundo. Realmente a fofoca, a maledicência, a difamação é como um fogo destruidor. Destrói a dignidade humana, destrói a convivência pacífica. Quanta destruição e fracasso por falta do silêncio, do recato, da descrição. Muitas vezes ficar quieto é sinal de sabedoria e de maturidade. A língua, diz, a carta de Tiago é verdadeiramente homicida, mata os outros, tem poder destrutivo. Nada melhor do que saber escutar, a exemplo de Maria, que guardava todas as coisas no seu coração. Escutar e não só criticar. E diz ainda a carta de Tiago, a língua é um universo de malícia, ou seja, o mundo de maldades, de injustiças, que vai contaminando o corpo, a existência, a história da gente, envenena a vida e a história humana. A gente é capaz de dominar feras, mas de não dominar a língua. Os cavalos, os navios, obedecem ao toque das rédeas ou do leme, mas a língua é indomável. Quem está dizendo isso não sou eu, é o texto bíblico. E São Tiago, nesse texto bíblico, afirma assim, olha, ainda que a língua é irriqueta e cheia de veneno mortal, pela língua, a gente faz coisas muito ruins, porque a língua é um mal incansável, um mal infernal, nesse sentido de negativismo. É só a gente lembrar calúnias, difamações, impropérios, palavrões, maledicências, mentiras, para a gente perceber o mal que a língua espalha. Quem refreia a língua, refreia o corpo inteiro. E diz o texto, irmãos e irmãs, a nossa língua foi feita para elogiar. A nossa língua foi feita para ajudar, para consolar. A nossa língua existe para a gente cantar os louvores de Deus e as maravilhas. A língua, ela é feita para a gente dar um bom conselho, uma boa palavra, um bom ensinamento, para a gente, então, se comunicar. E para que a comunicação que vem da língua, ela nos torne mais fraternos e solidários. Mas é preciso uma conversão muito grande. Papa Francisco diz assim, fofoca mata, difamação mata, ódio mata, fake news matam. A língua é para levar vida, ânimo, coragem, elogio e elevação de nossos irmãos. Elogiemos os irmãos, glorifiquemos a Deus com o dom da palavra, da língua. E fique com Deus!